Vocês se recordam do caso de um atleta aqui de Três Lagoas, que infelizmente se envolveu num acidente de trânsito e teve a perna amputada? Pois é, gente, amigos se reúnem para promover uma corrida e arrecadar fundos e comprar a prótese para esse atleta que teve a perna amputada em um acidente de trânsito. A reportagem é do Israel Espíndola. Luiz Lucas de Souza, 42 anos, atleta amador. Teve uma reviravolta na vida. O corredor de rua sofreu um grave acidente no dia 13 de novembro, onde teve a perna esquerda amputada. Ele estava conduzindo sua motocicleta quando bateu no carro que seguia na Avenida Egide Tomé. Sobre o acidente, Lucas não se recorda muito bem como aconteceu. O que eu lembro, cara, não lembro quase nada, eu falei papel de estudo, eu só lembro, a única coisa que eu lembro mesmo, eu não sei se aqui ou no hospital, que o médico falou que eu tinha que amputar a perna, que eu até, acho que eu lembro que eu falei, não, mas somente, mais nada. Só que o pessoal falou que quando me socorreu aqui, disse que eu estava ciente, me perguntava, falava meu nome, repetia várias vezes, falava meu nome onde eu morava, tal, o nome da minha esposa e tudo. Eu estava vindo da corrida também lá do Jupiá, mas o que eu lembro mesmo, é hoje só mesmo que eu ouvi, fez com o médico o que foi, que tinha que apontar a perna, ou já tinha sido apontado. Por isso que na segunda-feira, quando eu acordei lá no hospital, eu estava ciente disso, somente, mais nada. Agora, o Piauí, como é conhecido pelos amigos, se prepara para encarar uma nova jornada em sua vida. Os desafios são para adaptação e quem sabe ser um para-atleta. No momento, cara, é complicado, está bem difícil, mas, tipo assim, como tinha muita gente aqui conhecida aqui, das corridas aqui, do trabalho e outros, cara, que eu nunca tinha mais pessoal, isso pega meu número lá, meu contato, muita gente pega o celular, na segunda-feira, a manhã levou o celular para mim, eu peguei, tinha bastante mensagem lá, todo mundo dando apoio, falando aquelas coisas, eu olhava, abria lá, via aquelas mensagens bonitas lá, todo mundo dando apoio, aí, pouquinho e tal, vamos para cima, não deixa a bola cair, aí aconteceu, já passou, agora é vida que segue, então, aí eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei, já passou, então, eu tenho que me adaptar agora a outra realidade, então, não vou deixar a peteca cair, não, e vida que segue. Depois do acidente, o Piauí, como é conhecido, tenta levar a vida normalmente, e os amigos estão promovendo uma ação, uma corrida para arrecadar fundos para comprar uma prótese. A ação promovida pelos amigos acontece no dia 8 de janeiro e serão três eventos, a caminhada, a corrida de 7 quilômetros e uma prova de mountain bike. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para a compra da prótese, avaliada em 28 mil reais. Essa é uma ação de corrida, caminhada e bike, né? É uma ação entre amigos do Piauí, que vamos estar realizando no dia 8 de janeiro, no shopping de Trelagoas. É uma ação entre amigos para arrecadar o fundo, até mesmo para ele conseguir voltar a sua vida ao normal, comprando uma prótese, ou até mesmo gastar com os gastos que teve agora devido a esse acidente. Os idealizadores correm contra o tempo atrás de patrocínio, já que o evento esportivo também gera gastos. Por enquanto, somente amigos das cidades, lojistas, academias que estão entrando com parceiros, nós. Esse valor arrecadado hoje, estamos em torno de 7 mil reais, cada um está dando 500, 300, o mínimo que seja, já está nos ajudando. Mas o objetivo nosso é atingir esse valor de 26 mil, que é custear tanto troféu como camiseta, medalha, e entrar com custo zero nesse evento, para que toda a inscrição seja direcionada para o Lucas, o Piauí. Então, se você gosta de corrida ou de pedalar, anote na agenda, dia 8 de janeiro, aqui em Tres Lagoas. Pessoal, eu conto com vocês, tá, para fazer a inscrição desse evento. Esse evento é 100%, grato, assim, no valor de 88 reais, 85 reais, para o Lucas, né. O objetivo dela é comprar essa prótese, somente isso. O evento vai acontecer no dia 8 de janeiro, né, às 6 horas da manhã, no shopping de Tres Lagoas. O shopping também entrou com a parceria, cedendo o local, o ambiente ali, para nós fazer esse evento lá dentro. E toda essa arrecadação vai ser para essa prótese.